Ola gente é bom, estamos começando mais um vídeo do plantas versus zumbis Vamos em mini jogos e vamos iniciar o Gira Begolet Essa fase nós já desbloqueamos algum tempo atrás, no último vídeo nós fizemos o zumbiquário Então agora nós vamos fazer Gira Begolet É quase igual o Begolet, só que em vez de só trocar de lugar, elas vão girar E essa é uma fase boa também para ganhar algum dinheiro a mais Preparar, apontar, plantar e as plantas vêm todas Olha aqui, eu posso ir girando elas É só ir tentando de uma por uma que uma hora dá certo Isso daqui é mais ruim de você saber quando que vai dar para girar, né, ou quando que não vai dar para girar Aqui ó, ele pisca Aqui dá ó, aqui agora já deu para mim saber mais certo Aqui, aqui também Vamos ver aonde mais Aqui não Aí só Ó, agora já estou pegando o jeito aqui Ah, pena que ele não gira para o lado contrário Ah, disso eu não gostei não, não gira para o lado contrário Opa, tinha piscado o que? Essas? Ah tá Opa, agora sim, consegui bastante sol E agora nós vamos plantar o que? Nós vamos plantar Plantar o que? Vamos plantar primeiro as pedronas E depois esperar mais alguns sóis para plantar esse daqui ó Ó, um grande número dos zumbis já está se aproximando Ó, vamos continuar girando então, nós podemos continuar girando já Girando Vamos, gira, gira, gira Isso, isso, isso Aí ó, já podemos colocar isso aqui Agora vamos aguardar mil sóis Para Colocar o outro lá É 75 partidas De novo Igual na outra Igual na outra fase Aí agora só falta um Não, agora nós já fizemos 28 partidas Vou colocar isso daqui Olha só Olha só que beleza Quando vai bastante sol assim Só de eu ir pegando sol Já vou girando sem querer E ganhando mais só Aqui gira E aqui Não Aqui não gira Vamos ver onde mais que podemos girar esse negócio aqui Que está vindo moeda já Mas aqui ó A gente é cego né Não enxerga É uma porcaria mesmo Aí ó Não dá pra Não consigo saber Mas também a inteligência é pouca Os zumbis comeram uma de suas plantas Então vamos replantar Pronto Foi replantada É sem sóis eu acho Aquela Nos alta Tá tampando tudo Aqui dá pra girar Ae Aqui Aqui dá Plantas não deixa os zumbis comerem mais vocês Isso 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 Tem que sempre combinar três plantas iguais Quando se combina três igual Daí já dá bem mais Aí ó Aqui Isso Olha só Tem que ir pegando as moedas né Já fiz cinquenta e nove partidas Cinquenta e nove partidas De setenta e cinco Os zumbis comeram mais uma das minhas plantas Agora não comem mais Aqui Aqui dá Isso Aí ó Faltam duas Nenhum movimento possível Então vamos Recarigar tudo de novo Agora sim Agora vai ser possível Bastante movimentos E já ganharemos a fase Só mais uma jogada Só mais uma girada Só Aqui ó Pronto Ganhamos um troféu Vamos pegar a moeda E dentro do troféu Veio um diamante Que vale mil dólares Estamos com Dezenove mil e sessenta dólares Então por hoje é só Qualquer dúvida Sugestão Reclamação Deixe nos comentários Se gostou Clique em gostei E inscreva-se Agora nós desbloqueamos aqui Coluna como você os vê É o mini jogo que nós desbloqueamos Mas no próximo vídeo nós vamos fazer Grande problema Pequeno zumbi Então um abraço a todos Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho